Azenda da discussão levantamento imunidade membro representante povo, Rússia e bancada PDN, decide que o Rússia encontra o líder bancada parlamentar semana. Porta-voz do Parlamento Nacional, deputada Lídia Norberta, informa que o Rússia plenária, segunda-feira, semana 1, Parlamento Nacional, se enralou discussão, pode aprovar o levantamento imunidade da chefe bancada PD, António da Conceição Calohan. O deputado lá, esse curso, exige para ter a agenda e então mesmo a moça, ou em fote, dine a opinião, votando a posição dos deputados da União, ou não é uma semana 1, segunda, terça-feira, e terceira agenda, quando vai pedir o levantamento. Azenda da discussão na suspensão temporária do deputado PDN, tu irá discutir o ano e a plenária semanacoto, mas ela consegue ralou, também a agenda plenária Barra, tu irá discutir o calendário, ex-ministro do Turismo e Comércio na Indústria, no atual deputado PDN, se tu irá julgamento, e a lorongual o fulano abril, também desconfia, comete caso, crime e participação econômico, administração danosa, peculato, burla agravado, não falsificação do documento, nem beacusa o seu Ministério Público. Fátima Pereira, Elugayo, Ziemén. Obrigado. 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 Obrigado.